No decorrer da vida, sempre nos deparamos com situações extremamente complexas que são às vezes muito mais fáceis de falar do que realmente fazer Momentos em que opinar, reclamar ou criticar é muito mais simples do que quando você vive eles na pele realmente E um personagem que representa isso para o mundo dos animes é Tomoya de Klanad E no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre como a sua hipocrisia, de certa forma, acabou sendo a sua ruína Bom, esse vídeo vai tratar com spoilers de Klanad e Klanad After Stories Então recomendo que você assista aos animes antes de assisti-lo Porque, né, vou tratar aqui de todas as questões importantes para o plot final de tudo Mas se você quiser vê-lo para ter um estímulo e assistir o anime Bom, sua conta e risco vai valer de qualquer forma porque é simplesmente maravilhoso Já fizemos um outro vídeo no canal ressaltando uma das situações do Tomoya Em que ele se tornou basicamente o que ele mais odiava E essa discussão é pertinente para esse vídeo aqui Dando uma grande contextualizada na situação Tomoya era um jovem que vivia bastante infeliz Não se sentia bem posicionado na cidade Não se sentia bem posicionado na escola E nem mesmo dentro de casa A mãe dele havia falecido há alguns anos Depois disso, o pai se tornou alcoólatra e não se importava, aparentemente, nem um pouco com o filho Mal conversava com ele nos tempos que estava em casa E quando chegava, estava completamente bêbado Tomoya passou sua adolescência inteira bastante preso por esses sentimentos Principalmente relacionados ao pai E que demorou muitos e muitos anos para conseguir superar E isso só foi conseguido por conta das amizades e do amor Que ele encontrou indo para a escola Principalmente Nagisa Nagisa é uma garota que ele encontra no caminho da escola Aquela garota havia perdido um ano no colégio Por conta de sua saúde frágil E estava agora retornando a um lugar que ela não conhecia mais as pessoas Que ela teria que fazer novas amizades E quem sabe, seguir em frente dali Eles vão se relacionando Se tornam amigos Criam mais amigos Criam um clube de teatro Vão se tornando mais próximos Até começar a namorar Temos um pulo no tempo Eles se tornam mais adultos A Nagisa engravida E eles estão prestes ali A ter o primeiro filho Que... Vem Mas com muita dor Envolvida Ushu nasce Mas Nagisa Que tinha saúde frágil Acaba não suportando E naquele momento Que seria a maior felicidade dos dois O ápice do sentimento dos dois envolvidos ali Nagisa... Se vai Foi um choque absurdamente forte pro Tomoya Porque ele amava aquela mulher mais do que tudo na vida Era basicamente a razão pra que ele estivesse vivo até os dias de hoje Então ele não conseguiu suportar Sua filha nasceu Mas ele foi embora Pra não ter que lidar com aquela dor A filha foi sendo criada pelos avós maternos E o Tomoya vivia por aí Trabalhando Sem ter muito contato Ou sem ter algum contato Com sua filha Depois ele volta E temos um arco De uma certa forma de redenção Com ele percebendo que na verdade Ele ter se afastado Da filha Por conta da perda Que teve da mãe Ele estava basicamente Repetindo Os passos de seu pai Deixando uma criança crescer sozinha Crescer abandonada Crescer sem o apoio paterno Justamente por um trauma Por uma marca De ter perdido O seu grande amor E esse é um dos pontos Mais interessantes Da jornada de Klanad inteira Porque paternidade É um dos assuntos principais Do anime E como o Tomoya Que era um jovem Que era muito revoltado Por ter crescido Sem o amor paterno Pelo menos da forma Que ele enxergava Acabou se tornando Talvez por influência disso O pai Que não consegue Mostrar o seu amor Claro que no final Do anime As coisas mudam um pouco Ele vai lá E consegue estabelecer Um pouco dessa relação De amor De sentimento Com sua filha Mas que no final de tudo Acaba sendo Um pouco tarde demais Mas Pensando na estrutura De Klanad De começo E fim De discussões Que estão pertinentes Em todo o anime Eu percebi que Não é só isso Que estava ali Em jogo O tempo inteiro Porque A grande resposta Para o Tomoya Em todos os seus momentos É dada por ele mesmo No primeiro episódio Porque o grande problema De Klanad Para a vida Das personagens ali É a tristeza O deslocamento social E a própria angústia Como você lida Com situações Extremamente tristes Você cai mais Dentro do buraco Você vai afundando Dentro do poço Você tenta se levantar De alguma forma Mas nada vai ser suficiente O que você faz O que você faz E os personagens Passam por várias Situações dessa Durante todas as duas Temporadas E acabam reagindo De maneiras Diferentes O Tomoya passa Por altos e baixos Desde o começo Da relação dele Com o pai Desde quando ele Começa a fazer amigos Na escola Desde quando ele Faz inimigos na escola A própria relação dele Com a namorada Com os sogros A perda da esposa A perda posteriormente Da filha Que basicamente Destruiria tudo Na vida dele Mais uma vez Assim como Várias e várias Outras vezes Isso já foi Acontecido Mas O que fazer Em situações assim Em situações Em que A beleza Que dias alegres Que dias bonitos Que você não tem mais A conexão Com a alegria Com a felicidade E com bons sentimentos Que um dia já teve Essa é a resposta Que o Tomoya Dá pra análise No primeiro episódio Ela tá ali Não perguntando apenas Sobre a situação dela Mas a verdade É que ela tá Insinuando Ela tá encenando Uma das peças Da escola Essa peça É a mesma peça Que a gente vê Acontecendo No mundo paralelo No universo paralelo De Kwanad Mas vamos deixar Isso aqui suspenso A questão é Que o Tomoya Por mais que estivesse Num buraco Ele conseguia dar Um bom conselho Pra alguém Ele conseguia enxergar Que fazer novos amigos Fazer novas felicidades Criar uma nova vida A partir de uma vida Triste Era a resposta Pra aquela situação Por mais que você Estivesse no buraco Por mais que você Estivesse triste Você só conseguiria Se levantar Quando se levantasse E construísse Algo diferente Essa é a resposta Que o personagem Do Tomoya Tem pra situação Pra indagação Da Nagisa E essa é a resposta Que ele procurou Durante o anime inteiro E não conseguiu encontrar Desde a relação dele Com o pai no passado Desde o futuro Que ele perdeu a esposa E desde o momento Em que ele perdeu a filha Que basicamente Terminou a vida dele ali O que fazer Quando se deparar Com sentimentos ruins Ele tinha essa resposta O tempo inteiro Mas Não é a resposta fácil Não é a resposta simples Talvez ela seja Muito mais fácil Falar Do que fazer Mas todas as voltas Do Tomoya Foram basicamente Com base nisso Quando ele deu Uma esperança a si mesmo Quando ele precisou Quando ele quis Se erguer E conseguir Novos sentimentos Fazer novos amigos E buscar a felicidade De uma maneira diferente Por mais que as marcas E as cicatrizes do passado Continuasse E eu acho muito interessante Ter essa unidade Fechada De começo Meio E fim De Klanad Com a resposta final Pra toda a destruição Pra toda a dor Que o anime traz Estando No primeiro episódio E mesmo assim Sendo uma resposta difícil Não só pros personagens Mas como pra você mesmo Como espectador E como pessoa Porque as vezes É muito fácil A gente sentar E dar um conselho Pra algum amigo Pra algum ente querido Que pede E as vezes Aquele conselho Serviria pra gente O tempo inteiro Por isso Essa percepção De Klanad Me fez abrir os olhos Pra que as vezes Muitas situações da vida A resposta A gente já tem A gente sabe A gente poderia dar E as vezes Não consegue Aplicar na nossa própria vida Então muitas vezes Vai ser necessário Você sentar E olhar de fora Como se fosse Uma outra pessoa Como se você pudesse Observar A sua vida inteira Você sair do seu próprio núcleo Assim como o Tomoya Precisava ter feito Pra você enxergar A situação no geral E perceber que Por mais que a dor A tristeza Existam Eles não são Os únicos sentimentos Que tem E que apesar de tudo Apesar de tudo Que pode ter acontecido Na sua vida Você ainda pode se levantar Os únicos sentimentos openness E esses Nós acabamos lá Z brillbow Muito 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 Qu venue A As At 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 Des